O Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, o NEPO da Unicamp, realizou em maio mais um evento da série Tempo de Debate, que tem como objetivo a interlocução de diferentes linhas de pesquisa que atuam no NEPO, a interação entre os pesquisadores e a socialização do conhecimento. A pesquisadora Rosana Almada Bassani, do Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp, abordou o tema Integridade como parte essencial da prática acadêmica. A questão da integridade em pesquisa tem a ver com o cumprimento de princípios éticos e morais aplicados à vida acadêmica, ao desenvolvimento de pesquisa e ao ensino, de uma maneira geral, é de extrema importância por algumas razões. Uma delas é o próprio objetivo da pesquisa, que visa, em última análise, um benefício para a sociedade, para o planeta, para os seres vivos, enfim. De alguma maneira, existe um objetivo primário no exercer atividades de pesquisa. E esse benefício depende muito da credibilidade que essa pesquisa tem. E essa credibilidade, por sua vez, exige que se saiba que ela foi conduzida dentro de práticas íntegras, práticas éticas. Estamos falando aqui não só com relação à honestidade, que é um item extremamente importante no relato dos seus resultados, e realmente ser utilizada a honestidade, mas de uma maneira geral também. No trato, por exemplo, com animais, no caso de pesquisas com animais ou com seres humanos, no trato das pesquisas com seres humanos, com relação ao próprio ambiente. Então, é uma coisa, essa integridade que eu estou falando, é uma coisa bastante global, bastante extensa, que envolve todos os aspectos relacionados à vida acadêmica de uma maneira geral. Além da pesquisa, na vida acadêmica, existe formação de recursos humanos. São alunos que são formados, mesmo não se falando do ensino formal, de graduação, de aulas, mas o ensino em pesquisa, durante o curso de pós-graduação, em que o orientador funciona como um modelo de pesquisador para o seu orientador. E aí entra a questão da importância também da integridade por parte desse orientador, porque o que ele, a atitude dele, e não as palavras, mas a atitude dele, o exemplo dele, vai ficar marcado de uma maneira indelével no seu orientado. Amanhã vai orientar outras pessoas e vai formar outras pessoas. Então, é muito importante se discutir, se debater esse assunto, porque é uma coisa que tem muita timidez em conversar. A questão ética, a questão de integridade, do aluno chegar para você e falar o que eu estou fazendo, está correto ou está certo, é uma coisa bem confusa. Existe um terreno cinza no meio, que tem coisas que são muito óbvias, mas outras nem tanto. E é muito importante que esse debate venha à tona dentro da academia e que as instituições também se preocupem com isso e procurem fomentar atitudes e fomentar mecanismos que favoreçam a manutenção dessa ética e que não coloquem o pesquisador numa situação de estresse extremo, na qual o senso moral dele pode se comprometer, o julgamento moral pode se comprometer. E, por fim, a universidade, eu vejo a universidade como um local de aprendizado e que deve servir toda a sociedade, não só formando alunos, profissionais, mas formando também um ambiente. E esse ambiente ético é uma coisa que eu acho extremamente importante ser discutida, como a universidade pode contribuir para a sociedade de uma maneira geral estimulando a manutenção de um ambiente ético e íntegro. Legenda Adriana Zanotto